Se você assim como eu, não deu conta, então a gente tem que ir para um outro salmo, não é esse que a gente tem que estudar hoje. E eu queria estudar com você o salmo 32, eu queria chamar o salmo 32 de o salmo do reprovado, o salmo daquele que não deu conta, o salmo de quem pisou na bola, o salmo daquele que queria viver debaixo dos valores e princípios de Deus, mas não conseguiu, olha o que diz esse salmo, como é feliz, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado, quando as muitas águas se levantarem elas não os atingirão, tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. E aí, Deus diz o seguinte, eu o instruirei e o ensinarei, no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Esse é o convite de Deus. Esse é o convite de Deus. Essa é a relação que Deus quer ter comigo e com você. Olha só, vou repetir, Deus dizendo, eu quero te instruir, eu quero te ensinar o caminho que você deve seguir. Eu quero te aconselhar, deixa, deixa que eu cuide de você, me deixa cuidar de você. Mas Deus não é politicamente correto na maneira como ele fala de vez em quando. E ele diz assim no verso 9, não sejas como cavalo ou burro, entendeu? Não seja como um cavalo e um burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. Deus não tem prazer em se relacionar com a gente na base dos freios e rédeas. O problema é que às vezes a gente é como cavalo e burro. O prazer de Deus é se relacionar com a gente na base dos conselhos e do cuidado. O salmo termina dizendo, muitos são as dores dos ímpios. Mas perceba, esse salmo não é o salmo do ímpio, ok? Esse é o salmo do reprovado. E perceba a diferença. Nesse salmo não se fala do ímpio. O ímpio é aquele que não concebe a existência de Deus, ou não está nem aí para as orientações de Deus. Esse é o salmo daquele que está aí para as orientações de Deus, mas não deu conta. Pisou na bola. Tropeçou. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. E olha como esse salmo termina. Verso 11. Alegrem-se no Senhor e exultem. Quem? Vocês que são justos. Quem são os justos? Esse não é o salmo dos reprovados? O salmo termina falando que os reprovados são justos? Cantem de alegria. Quem? Vocês que são retos de coração. Pergunta. Tem alguém aqui que é reto de coração? Eu não sou. Eu pisei na bola ao longo da minha caminhada. Eu não dei conta ao longo da caminhada. Eu me deixei seduzir pelo caminho do ímpio algumas vezes. Quem o salmista está convidando? Quem o salmista está chamando de justo e de reto de coração? O reprovado que descobriu uma outra fonte de contentamento. O perdão. O duringulado do Senhor. O que você deixa? Obrigado.